Música Não mudou em nada Ah, desculpa Oi pessoal, tudo bem? Eu já estava ao vivo, Riro? Já Ainda bem que você não xingou, Riro Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na OPA Boa tarde, pessoal Diretor Oi, boa tarde Tá tudo certo hoje, Riro? Tá tudo bem? Tá Almoçou? Tá alimentado? Já se hidratou? Então, beleza Gente, então hoje nós vamos fazer o kit cheiroso Que é uma caixinha que vocês podem preparar pra dar de presente, pra vender Quer jogar aqui na mesa, Riro? O pessoal que está assistindo a gente, dá um ok aí, se o som, a imagem O Thiago hoje não falou em duplicidade, né Thiago? Não, recuperar a minha voz aí Recuperou, né? Ah, pessoal Aproveitando Hoje são seis sorteados, tá? Seis kits pra sorteio, tá bom? Acumulou dois da live passada Foi na mesa, Riro? Aqui Pode dar um zoom aí também Ah, o kit são três da Opa, não falei, né? Três da Opa e três da Condor Que tá ajudando a gente, apoiando a gente aí nas lives Tá bom, pessoal? Então, ó Esse aqui é o kit Ele tá estampado É bigode, mas esse aqui é bigode de moça, tá, gente? Você não vai colocar um estêncil de bigodinho assim, tão delicadinho numa caixa masculina, né? É bigode de mulher, tá? Esse é buço, né? É buço, mas... Acho que é buço Bução, né? É estêncil buço Aqui tá um sabonete Olha, aqui eu trabalhei a decopagem novamente E aqui é um sachê Esse sachê, você pode deixar ele pendurado dentro do guarda-roupa, do closet Ou então no quarto Você vai dar uma borrifadinha nele aqui com o perfuminho Esse perfuminho aqui é do Peter Pyle, é maravilhoso Você vai dar uma borrifadinha aqui E aí ele vai perfumar a casa, tá? Então, é um sachê em formato de flâmula Então, vamos lá Ah, agradecer a presença aqui do pessoal também, né, Thiago? Isso aí Paulinha Viana tá com a gente Tânia Almeida Ana Yarte Ruth Rocha Gláucia Glaucinha Angelita Moniz A Mônica Bragante Também tá aí Eu vi que a Gorete também tá aí com a gente A Lúcia Oliveira Eleni Rosália Gláucia Glaucinha Anianinha Mayumi Mayuminha Kátia Gaeles Que o Rodrigo Fragoso também tava aí Já soltando as pérolas dele Sempre, né? Né? Então, gente, vamos lá Quem é a primeira vez, pessoal? Manda mensagem Isso Fala pra gente se é a primeira vez Pra gente conhecer vocês também Fala aí de onde vocês estão falando Mayumi, eu vou dar uma lida aqui no Do YouTube também Pra o pessoal não ficar com surmes, tá? Então, a Giva Neide Tá aqui no YouTube assistindo a gente Diz que tá tudo ok A Vera Soares tá no YouTube também Sua imagem tudo lindo A Ivonete Barreto Tá aqui também Marta Colares Boa tarde A Cris Moscaritolo também Tá aqui no YouTube Fernanda Lima Falando que tá tudo ok Maria Lígia O pessoal falando tudo que tá ok aqui Ai, que bom Que bom, gente Muito bom mesmo O Hiro, tá na mesa aqui? É que eu tô sem a imagem na tela Tá na mesa? Então, esse papel aqui Da Lambreta É o código 2817 Eu já utilizei ele também Pra fazer esse prato Olha Esse prato Eu também utilizei o mesmo modelo Pra fazer o pratinho Ficar bem bonito Só que eu não finalizei ele Quer dizer Esse aqui foi que eu iniciei lá no Arte Que Faz Só que eu não finalizei, tá? Mas O bom de trabalhar assim É que você consegue Utilizar o prato Você usa na cozinha Pode colocar petiscos Usa faca, talher Que não vai riscar Porque a pintura tá por trás Tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui Com a imagem menor Nós vamos começar Pela transferência Ok? Então, passei aqui A água aqui na dobra Esse papel Eu vou reservar Pra fazer a tampa Da caixa E aqui eu vou usar Um menorzinho Pra fazer a transferência De imagem O André Pode usar o chato Não tem problema O que você tiver aí E aí com a água Você consegue tirar Com muito mais facilidade O excesso de papel Ele vai ficar irregular Claro Rodrigo Fragoso Perguntando se é o primeiro Dia dos Pais Que eu vou passar Ao lado do Bernardo Segundo Ele nasceu um pouquinho Antes do Dia dos Pais Ele está com um ano e Vixe Três meses Acho que mais ou menos Então vai ser o segundo Mas não deixa de ser O Dia dos Pais especial Verdade Pai fresco ainda Né, mãe? Ainda é pai fresco Então aqui Eu tenho Esse tecido É um É algodão isso aqui Aquele Sabe o tecido Que o pessoal usa Pra fazer Revestimento de caixa Então ele é Mais fechadinho Então Branco E fechado Tá, turma? Quanto mais lisinho O tecido Melhor fica a transferência Lembra do Do Fusca Que eu fiz O peso pra porta? Então Ele é bom Mas Você Como ele é grosso Você não consegue Fazer transferência Então eu fiz a decopagem No peso pra porta Mas por que? A gente não vai jogar ele Na máquina de lavar Né? Agora esse aqui Dá Então, ó Transferência de imagem A gente precisa Trabalhar Cara com cara Então eu vou Posicionar aqui Mais ou menos Onde eu quero a lambreta Tá Água A gente Pessoal, se tiver Tendo problema No YouTube Pula pro Face, tá? Parece que tá dando Uns problemas mesmo Hum Aqui eu preciso Passar cola, né? Que é o transfer Preciso passar No tecido E no papel Então eu passo No tecido Primeiro Hoje eu vou usar Esse aqui, ó Transfer Gravura Carmen Lúcia Ela tá perguntando Se o prato lá Que você mostrou Com a lambreta Também Pode ser lavado Atrás Pode Pode sim Pode Vernizar, né? Isso A gente usa um bom verniz Usa um verniz geral Laca chinês Um verniz A base de solvente Que aí você Garante Que ele Vai segurar bem No tecido Eu gosto de usar Esse pincel Tal De cerdas Eu acho que ele Você consegue esticar Melhor a cola Não fica excesso A tia Sui Mandou Tia Gandju Tia Gandju Tia Ela mandou mensagem O diretor não viu hoje Mas ela mandou mensagem Oi tia Tudo bom? Ô louco Mas você tá acordada Essa hora, tia? Tá acordada, hein? Caramba A tia Yasui Tá no Japão, gente Ou foi tomar um copo D'água ali Ligou a TV Eu acho que ela acordou Pra fazer xixi Fala assim Ah, deixa eu ver A live da Mayumi Passei cola aqui Então, aquela água Que eu marquei Olha Pra saber onde Passar cola, tá? Por isso que eu marquei Com a água Aí eu vou Agora passar cola Na gravura Passa um pouquinho De cola aqui E aí você vai Espalhar Não pode Ficar nem um pedacinho Da gravura Sem cola Se não dá ruim A Cris GC Tá perguntando Se pode fazer transferência Na tela de pintura Também Pode Pode sim Mas Na tela de pintura Não tem necessidade Cris Você pode fazer a decopagem Na tela de pintura Vai na decopagem Depois esfolia as bordas E sucesso Quando é um objeto Que não tem que lavar Né Mayumi Não há necessidade Da transferência Pode fazer a decopagem Transferência Só pra fazer em tecido Dá pra fazer em caneca Também A Bárbara Falcão Ela fez na caneca Mostrou Olha Dá pra fazer direitinho Paninho Rosângela Só qual transfer você usou Esse aqui Hoje eu usei esse Transfer Esse é da Gato Preto Tá Tá Você vai fazer o movimento De dentro Pra fora Luiz Carlos Tá perguntando Se eu vou ver o jogo A gente tava pensando Realmente A gente tava pensando nisso Não vamos demorar muito No projeto hoje Porque o pessoal Deve estar doido Pra assistir jogo Vai Corinthians Ou não vai Corinthians Pessoal Diz aí Você tá querendo Tá querendo Causar discórdia A Cris Moscaritolo Mandou saudações Alviverdes Aqui pra nós Tá vendo Não dá gente Perigo Olha só Quando você Vai alisar Se tiver excesso De cola aqui na borda Você vai virando Paninho Porque se você pegar Essa cola Que tá aqui no canto E trazer pra cá Você não vai conseguir Limpar Tirar o excesso De papel depois Tá Então ó Deixa secar Eu Acelerei a secagem No meu Com um soprador Com secador E deu certo Não Não teve problema Não Tá Então Tanto o da Corfix Como esse aqui Ó Eu consegui Acelerar a secagem E ele não E ele não saiu Trinta 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 e um Tá bom Certo O pano de copa Você também vai escolher Um que seja mais fechadinho Tá Alguém perguntou aqui Passou Pode ser o tricoline Ai O tricoline é bem fechadinho É fechado né É É Como se fosse Fazendo esse De algodão Gorete Gorete Você tá aí Gorete Help Help Me dá Oi Tá aqui Gorete Diz aí Pra mim Se você já testou No tricoline O pessoal do Youtube Que tá animado Na live Você não tá com ele Com o fone Pior que ele Quando põe esse fone Aí Ele não escuta A gente Ou é uma coisa Ou é outra Todo mundo Assistindo Tá com a imagem Da live anterior Então Bom Tá Pessoal Bom Acho que te escutou né Você tá com Tá ligado né Piro Dá mais um Aqui pra mim No Youtube Se vocês Estiverem estranhando Aí Estar com Um projeto Da live anterior Sai Entra no canal Da Opa De novo E vai no último vídeo Que é o ao vivo Mesmo A gente não sabe Por qual motivo Dobrou aí Os vídeos Tá bom Isso É Pode continuar No Youtube Quem tá conseguindo Normal né Não precisa sair A Lucinéia perguntou Se você passou Alguma coisa No tecido Antes da cola Não Não Na verdade Já foi o transfer Só o transfer Isso Então Depois que ele seca Tá vendo Eu não forcei A colagem Aqui dessa borda Tá A gente vem Com uma esponja Aí você Mergulha ela Na água E aplica Sobre o papel E ele vai Absorver Aí depois Você Vai fazer Movimento Circular Tá equilibrado Aqui viu Não vai Corinthians E vai Corinthians É amor e ódio Não tem jeito Mais ódio É que junta todo mundo Que não gosta Conta só os Que tos Corinthians É verdade Aí é Acaba perdendo Aí é só Fazer A esfoliação Pra tirar O excesso De papel É importante Colar direitinho Pra você Conseguir Fixar bem A gravura A tinta Da gravura E aí você Poder tirar O papel Com mais facilidade A grande vantagem Do papel Do O papel Que é esse produto Aqui da Opa É a espessura Dele Então se você Vai fazer Isso aqui Você pode fazer Com uma cópia laser Certo Mas Pensa bem Uma cópia laser Você tem que ter Uma imagem Tem que Tirar uma impressão A laser E olha A espessura Do papel sulfite É muito mais Muito maior Do que a espessura Do Opa O papel É bem fino Então você consegue Fazer um trabalho Desse Com muito mais velocidade A Gorete falou Que as roupinhas Das bonecas São Tricolina E 100% algodão Então funciona Porque ela fez Muita transferência Tricoline 100% algodão Ah Funciona a transferência Então Então Achei que foi A Lúcia Costa Que eu vi aqui Na mensagem Que ela falou No pano de copa Faz o transfer No tricoline Né E aí você Faz Pega O recorte Do tricoline E costura No pano de copa Boa Porque aí você consegue Mais delicadeza Olha Acho que foi A Lúcia Costa Foi Acho que foi Foi sim Foi sim Eu peguei aqui Boa Aqui ó Rosângela Bessa Que ganha o melhor Que vai ser o Corinthians É diversão Né gente É diversão É diversão O que que é isso Se ganhar ou perder A gente Vai mudar alguma coisa Na nossa vida É Verdade Muda nada É Eu falo isso Porque eu não sou Corintiana Eu tenho simpatia Pelo Corinthians Gente Mas eu não sou Corintiana Mas eu acho Legal A Patrícia Negrini Está usando Uma esponja normal Com água Oi Eu estou usando Aquela esponja Que é menos abrasiva Tem uma Essa daqui ó Ela é muito forte Tá Então se você tiver Só essa esponja Usa a parte amarela Essa daqui Ela Ela é menos abrasiva Ela não arranha tanto Dá até pra fazer Com o dedo Você tem mais sensibilidade Ó Mayumi A Ruth Rocha Está perguntando Lançamento Quando? Aí Thiago A bola está com você Agora Aqui ó Tudo que eu tinha que fazer Eu já fiz Hoje eu estava Inclusive a gente estava Dando uma olhada já Pra adiantar algumas coisas Eu acho Eu chuto É chute hein pessoal Porque a gente não consegue Cravar exato o dia Mas até dia 20 aí No máximo Vai estar disponível Para vocês Disponível Até dia 20 Está disponível o que? Dia 20 pelo menos Os lojistas Então é complicado Porque a gente não sabe Quando que chega nos lojistas Porque também depende Dos pedidos dos lojistas Né? Mas assim As imagens O encarte A gente já consegue finalizar Ele no máximo Até dia 15 Nas lojas virtuais São mais rápidas As lojas virtuais Geralmente As lojas virtuais Geralmente são mais rápidas Tá? É que o nosso EC É divulgar muito em cima E não ter onde comprar ainda Então A gente dá um tempinho Também para os lojistas Comprarem E poder receber nas lojas Para poder fazer uma divulgação Legal assim Para vocês terem onde comprar Senão não adianta nada Mas depois do dia 20 A gente começa a divulgar Já né? Depois do dia 20 Acho que já dá para a gente Começar a divulgar Já para vocês Saberem Mas já vai dando gostinho Para o pessoal Gente Mas está um chuchuzinho Seis Ai que bonitinho Que eles estão A gente ia lançar 70 Já está em 90 Então A gente queriam lançar 70 Era a meta Era a meta Era menos na verdade E ai já está em 100 100? Não? Quanto? 90 90 e poucos E eu acho que ainda vai ter mais Por isso que a gente não consegue Cravar a data exata Mas estamos trabalhando No máximo nisso Eu já falei para vocês Coloca um saquinho aqui Na barriga Que ai você vai varrendo Toda a sujeirinha da mesa Você vai varrendo aqui Para a sacolinha E ai o ateli Fica organizado Fica limpinho Isso ai principalmente Quando você vai dar aula Tá? Aqui ó O Rodrigo Fragoso Falou que nas lives agendadas Um trabalho é mais bonito Que o outro Pessoal Quem não está no Ele está falando isso Porque ele já está No nosso canal do Telegram E já está recebendo Essas notícias Em primeira mão Assim como todos Que estão lá Então quem ainda não está No Telegram Entra nele Através do link Que está na descrição Da live E quem estiver assistindo De uma televisão No Youtube Aponta para o QR Code Que está na tela A câmera do celular Que ele vai te direcionar Para o canal do Telegram Tem que ter baixado Ainda Tem que ter baixado O aplicativo antes Para poder entrar Nesse link E poder acessar O canal O nome do aplicativo É Telegram Aqui eu estou secando Porque o tecido Está bem encharcado E quando você seca Você enxerga Se ainda tem papel Para remover O pessoal está vibrando Aqui com os lançamentos Ai Vocês vão Gente Vocês vão Enlouquecer Cristiane Regatieri Já saiu algum número Do sorteio Ainda não Ainda nenhum Ainda não Mas já 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 Daqui a pouco Já começa Marlene Mendes A esponja é úmida A esponja é úmida É molhada Praticamente afogada Quando a imagem seca Você enxerga Se tem papel ainda Para remover Tá Pronto Mônica Braganti Falou que se o Corinthians Perdeu Eu vou perder também O resto de cabelo Que eu tenho Não perde nada Gente Não perde nada É porque não tem muito Para perder Não perde Ou a Cleide Ela me deu uma chamada Falei Mayumi Você está fazendo bullying Com o Thiago Mas sobe um pouco a imagem Sobe Tá bom Tá bom aqui Então Beleza Aqui já está ok A gente vai dividir Aqui ao meio Eu vou marcar A Soraya Campolina Está perguntando Se para fazer a transferência Tem que ser Essa cola em específico Ou pode ser outra Tem outras marcas Tem outras marcas Tem outras marcas Do lado Eu tenho que fazer De cabeça para baixo Tá Então Eu vou pegar agora O estêncil de bigodinho Esse aqui é bigode mulher Porque É bem delicadinho É o buço É o buço O pessoal gosta Do seu soprador Gosta né É a Nina Nina Queiroz É Black & Decker Certo Bonzinho A Camila Gregória Está pedindo Para repetir O nome do perfume Que você usou No sachê Ah é do Peter Paiva É Já veio prontinho Eu não sei fazer É mais prático Eu ganhei Na verdade Teve o Boulevard Lá na Na Mega Artesanal Foi ano passado Né Teve o Boulevard Então Aí eu ganhei Um sachê Um Um frasco Né Ó A Maria Aparecida Lembrou aqui Tiago E o sorteio no Instagram Pessoal Quem não está sabendo ainda Está rolando Um Um sorteio De um quitão No Instagram Da Opa Lá Com 200 produtos É Lá é um sorteio Distinto Desses das lives Não tem nada a ver Com o que a gente vai fazer Aqui da live Tem que ir lá No nosso perfil Da Opa No Instagram Na postagem Lá está escrito Todas as regras O que você tem que fazer Para participar direitinho Dá uma lida Lá com atenção Tá E participa lá Que é um quitão É um quitão Vai até que dia diretor? Até dia 18 Dia 18 Ainda está valendo Para você Participar lá Tá pessoal Para vocês participarem Tá bom É o super kit da Opa É o quitão Exato Quando é pequenininho Como é que a gente chama? Kit eco Kit eco Kitinho Kitinho Quando é um kit pequeno Kit eco É um kit eco Você é um quitão Baita kit Kit A Lili está aqui A Lili A Lili Ela mudou a foto Ela está pregando Uma peça aqui na gente Eu não estava reconhecendo ela Verdade Ela mudou a foto A Lili está assistindo Legal Lili Beijo E aí Lili Não está de ressaca hoje? Ressaca Ela vai ficar daqui a pouco É mesmo Ai 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 De alegria Não vai ser de alegria Ressaca de alegria Né Lili Vai Curitia Ela vai ficar de ressaca Amanhã Estou até escutando Ela vai Curitia Ai eu queria ter um time Assim sabe Mas Eu não sinto essa Essa paixão Assim por time de futebol Não É Eu sinto Sônia Almeida Tem que esperar Quanto tempo Para retirar Com a esponja A hora que ele estiver Sequinho Pode acelerar a secagem Com secador Soprador Pode esperar É Dizem que Três horas Secagem natural Já é o suficiente Tá A Raquel Cabral Que é usado Para colar O tecido no acetato É Cola permanente Você vai colar Cola permanente Passa cola permanente Na madeira Numa placa De MDF Essa aqui é um acetato Mesmo Mas pode ser uma placa De MDF Dá para passar Até no papelão No EVA Se você Tem daqui a pouco A gente começa a sair Né turma Para fazer aula Nas lojas E aí se você Tiver que Transportar O tecido Na placa Você pode usar EVA EVA é show de bola Ele é leve Super leve Você consegue enrolar Eu adoro EVA Para isso Só não pode esquecer De deixar sempre Um tecido Ou Um tecido Colado no EVA Porque se Se grudar EVA Com EVA Aí nunca mais Você Consegue separar As duas partes Mas eu não entendi O que a Gil Você quis dizer Talvez você Vai lembrar A Gil Você está perguntando Você sabe me dizer Se o vídeo Da live Da garrafa de vinho Tem continuação Qual o vídeo É esse da garrafa de vinho Que ela está comentando Eu não estou lembrando Garrafa de vinho A gente não fez Né Garrafa não Será que Fez a Fez a taça de vinho Com uvas Será que é o quadro É o quadro De vinho Acho que é a única coisa Que ele tinha Eu nem lembro E você ajuda a nós Aí Ajuda a nós Manda mais mensagem Aí para a gente Poder te esconder melhor Manda um print Dessa imagem Aí A Anianinha Perguntou também Opa O primeiro Primeiro código Primeiro código Olha A galinha Diretor É estratégico Na escolha dos códigos É Ai Vou mostrar Vou mostrar já Cadê Tá aí fácil Tá fácil Só não sei se eu vou Alcançar Que eu estou presa No Dá Ai Deu Aqui ó Olha o que você faz Com esse Extence Que chuchuzinho Gracinha Né Isso aqui Vai ser peça De live Viu turma Vou ensinar A fazer Quem está No telegram Já sabe Que ele entrou Na programação Certo Certo Tomando Já Abaixou O corintiano Já Já estou entrando No espírito Já Opa Olha os fogos Olha os fogos ZN Gente GN está Cheio de corintiano Aqui no ZN Né Tiago Bom Vamos lá Só ZR Não né ZL tem mais ainda É o reduto Corintiano Então eu vou dar Mas também tem De todos os tipos Vou dar Leve Umedecida Aqui A Elenir Está perguntando Mayume Pode fazer decopagem Na tela E usar tinta acrílica Pode Claro que pode Decopagem Na tela E usar tinta acrílica Pode usar tinta APVA Também Não tem problema Pode misturar Agora eu vou usar Esse stencil Ele é 7 por 15 E O código 23 22 Então É isso mesmo Que eu usei Deixa eu ver aqui É Eu estou usando aqui Duas cores Cinza lunar A Lili confirmou Vai ser ressaca de alegria Vai né Lili E terra queimada Então Quem já fez transferência Sabe que a gente Precisa passar O transfer também Por cima da imagem Né Mas Eu só vou poder fazer isso Depois que eu estampar Então Onde que eu bati Aqui A Suzana No Youtube Está perguntando Se o link do seu IT Está certo Está com a data De 1 de 8 Suzana Deu um problema No Youtube Eu não sei o que aconteceu Ele pegou a configuração Da live anterior Sai do Está no vídeo errado Né Está no vídeo errado Sai dessa tela Fecha E Entra de novo Aí ele vai aparecer certo A Rosane Souza Ela está perguntando O número do Stenso Eu acho que Eu ainda estou Na parte que é Do bus Feminino É o bigode Você quer o código dele? Deixa eu ver se eu tenho Você tem em fácil? Eu vejo Eu vejo aqui Esse 10,80? Acho que é o do bigode Ainda Que ela deve estar perguntando 2, 4, 3, 9 Tamanho 15 por 20 Tá, Rosane? Se for outro É que eu estou atrasado Eu acho que é o do bigode Que estava ainda No bigode A Mayumi Bigode da Mayumi Agora que você colocou Esse de frase Né Então acho que ela perguntou Como foi bem antes Acho que ela está Perguntando do bigode Aqui Eu vou usar primeiro O cinza lunar Vou aplicar Duas camadas Lá no YouTube A Tereza Cristina Está perguntando Se Se Essa transferência Com papel Pode ser feita Em caixa de MDF Pode Mas Não precisa No MDF Você pode fazer Decopagem Aí você usa Tinta branca Ó Cola branca Cola gel A gente usa O transfer No tecido Porque Ele não aceita Decopagem Tá E aqui Eu vou usar Para love Eu vou usar Terra queimada Um marrom Bem escurão É A Gê está falando Que a live da garrafa Taças e uvas É o quadrinho Né Não tem continuação Não Ela começa e termina É Terminei A gente terminou ela Será que Agora eu até fiquei preocupado Se a gente não terminou ela Não A gente fez Terminamos sim Tá Tá finalizado lá Tá Nesse vídeo aí Eu vou dar uma secadinha Para poder passar a cola Tá Ah eu já sei Esse vídeo O final da live Ele ficou sem som No youtube No youtube Ah O facebook cortou o som Não sei porque Mas ele cortou o final Então vai para o facebook É Não Porém É pode ir para o facebook Que está inteiro Integral Porém Nessa parte que ficou muda Não tem nada É basicamente Só o sorteio Ah Perdeu pouco então A parte sem áudio Não A aula mesmo não perdeu Então Jússi Está lá gravado O final ficou sem áudio Mas é bem finalzinho Você pode assistir pelo youtube Ou pelo facebook Sem nenhum problema Sem nenhuma interferência Ela me escutou aqui Escutou? Eu estou com o microfone Ah é verdade Esqueci Do extenso também Porque Quando eu passei a cola Para fazer a transferência Se entrou cola aqui E eu bati O extenso em cima da cola O transfer Ele deixa impermeável Então Não pega Então por isso Que a gente precisa fazer Um sanduíche aqui É transfer por baixo E depois por cima O que estão É no instagram Ou no telegram Juliana Franco É no instagram Tá E o pessoal Que está perguntando Como funciona Entra lá no instagram Está escrito tudo direitinho Tem que marcar Três pessoas Tem que curtir A postagem Tem que Curtir o perfil Da open Da Mayumi Está tudo por escrito Lá tá pessoal Ah Seguir É Seguir Lá é seguir E Importante pessoal A gente tem visto lá Que algumas pessoas Estão Colocando Duas Marcando duas pessoas No comentário Ou então Marcando três vezes Uma pessoa Em cada comentário Tem que ser três pessoas Num comentário só Então assim Lê com atenção Pessoal Porque De repente Vocês podem ganhar E não ganhar É É pior Porque vai ser sorteado É Pelo Comentário É pelo comentário Então Se você Sortear pelo comentário Tiver só Uma Uma marcação Ela perde Aí então Não tem três Tem que ter três No mesmo comentário Não pode repetir Não pode repetir A mesma Pessoa A mesma pessoa Isso aí Ó Gente Agora É a hora Que entraria Uma máquina De costura Aqui Né Como não tem A máquina De costura Eu vou simular A costura Com cola quente Vamos lá Então O que que eu ia perguntar Aqui Perdi Ah Shirley Aguirre Como se chama o produto Pra Deve ser fixado Dessa vez Não vou me pegar aqui No fixar Lixar Eu vou Tô esperto agora Viu mãe Mas fixar Fixar O tecido É a cola permanente Né Que você falou Cola permanente Eu acho Né Isso Certo Ah Peraí Tem que deixar Um pedacinho Aqui aberto Deixa Um Um tantinho Aqui ó Aberto Ó Pessoal Diretor Eu tô lendo agora O da Pilar Mas teve mais gente Que escreveu Parece que tá Faltando um pedaço Do vídeo Pessoal Eu acho que Então assim Pra ter certeza mesmo Assiste no Facebook Tá Que esse tá certinho Isso a gente tem certeza Pode ser que do Do YouTube Naquela época A gente carregava Separado Depois da live Né E esse carregar Depois da live Dava alguns problemas Por isso que agora A gente já transmite ao vivo Pelo YouTube Porque quando termina a live Já vai tá lá Gravado no YouTube Tá bom Então Essa daí Como a gente não fazia isso ainda Pra garantir Quem não conseguiu pegar tudo Assiste pelo Facebook Tá É a do vinho Com a taça O quadrinho Que a gente pintou É o quadrinho É o quadrinho É isso Ó Isso aqui É um material Que vocês não vão ficar lavando Então Se quiser deixar Só com cola quente Cola pano Também serve Tá É que aqui Eu precisava virar Então dá pra usar cola pano Aí você Vira ele aqui Mas ela tá cobrando A máquina de costura O Rio Iroaki Dá a máquina de costura Pra Mayumi Ó O centro de custo Dá O meu marido dela Poxa Você é o irmãozinho querido Do coração Tá usando a empresa Aqui ó Você pega o palito de churrasco E espeta no irmão Terezinha Pode ir comentando E marcando pessoas diferentes Isso É exatamente isso Que tem que fazer Mas tem que ser No mínimo Três Em cada comentário E não compensa você Colocar mais que três No comentário Porque você perde Do outro comentário Então Tem que ser no mínimo Três em cada comentário E fazer vários comentários Com pessoas diferentes Lá no Instagram Mais comentários Mais chances Isso aí Não vale marcar Perfil Perfil De famosas Tá pessoal Tá ligado Tá ligado Aqui deu Pronto Ó Então a gente faz isso aqui Marta Rey Desde Peru Mayumi Oi Marta Rey Tudo bom Tá perguntando se a existência Do bigode É 15 por 20 É 15 por 20 Ele é 15 por 20 15 por 20 20 por 20 Então ó Tá aqui Agora eu vou pegar Um alicatezinho E vou cortar O excesso Que eu não quero Mais ou menos Aqui Mara Silva Tiago Não tô conseguindo compartilhar Como faço A gente ainda vai mostrar O vídeo mais uma vez Tá De como fazer O compartilhamento Como mandar mensagem Em box Pra não ter dúvida Tá bom Aí pra madeirinha Ficar bonitinha Você pode usar Uma lixa Célia Almeida Não entendi Sobre a quantidade De pessoas Curtiram a live O que a gente Tá falando Dessa marcação É do sorteio Do Instagram Não é O sorteio Da live O sorteio da live Tá igualzinho Não mudou nada ainda Ainda Calma aí A gente não vai mudar Tão cedo Não vai mudar Tão cedo Tiago Por favor Chega de mudança Aí nós vamos pegar Manta acrílica Essa aqui foi a primeira dama Lá do Tiago Que me deu Que eu esqueci Eu só lembrei ontem Olha gente Salvou hein Salvou Cleide Muito obrigada Viu Então vocês vão medir Mais ou menos Aqui Ai Tem que dar medida certa Uma pergunta pro diretor Aqui hein A Cris Minha página no Instagram É comercial Eu posso participar Do sorteio Pode Pode Mas não pode marcar O perfil comercial Ah isso aí Boa Não pode marcar Perfil de empresa Nem por famosos Pessoal Lê com muita atenção Tá Nós queremos Que o ganhador ganhe Ah é verdade Nós não queremos Que o ganhador perda Perca Isso Perda Não vendei Não vendei lá no Instagram Muita gente errou É É por isso que É Por isso que eu já dei Esse alerta Tem gente comentando Com dois nomes No comentário Então Pessoal Reforçando Isso daí que a gente Tá falando Não tem nada a ver Com Com O sorteio Daqui Da live Tá de agora Tá bom A Rosemary Bonesso Tá perguntando Se é no Instagram Da Mayumi Ou da Opa É da Opa Da Opa Mayumi Takushi Quem é? Eu só conheço Mayumi Opa Gente Gente Isso aqui Eu não fiz Eu comprei Assim mesmo Tá E aí Quando você corta Ele começa a desfiar O que eu fiz Eu peguei A cordinha Que tava aqui E colei 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 umas duas E uma Pra esse lado E duas Pra cá Pra ela Fechar E não desfiar Tá? Então agora Eu vou colar Ela Vou pegar o lado Que tá mais bonitinho Eu vou colar Ela Aqui Ó Aqui mesmo Nossa Leu o pensamento Aqui A graça Eu ia pedir agora Ela falou Que eu não tô pedindo Coraçõezinhos Pessoal Manda Coraçõezinhos Ainda estamos Carentes Eu estou mais Carente ainda Ai Tiago Quem vê Manda coração Pessoal Cadê os vermelhinhos Corações vermelhinhos Subindo É tão lindo Eu fico emocionado Ó a carência Da criança Ai cola quente É tudo de bom Né? Ariane Davico Já saiu um número Já do sorteio Viu? Ariane Pessoal A gente não vai Comentar Do kit Do Instagram Porque o pessoal Tá confundindo Aqui Então assim Tem um sorteio De um kit Tá lá no Instagram As regras estão escritas Todas lá Quem quiser participar Vai lá no Instagram Dá Opa Criando Arte Lê as regras E participa Tá pessoal? É a penúltima postagem Pessoal É a penúltima Que tá no Instagram Da Opa Tá bom? Não tem nada a ver Com o Facebook Que a gente fica falando aqui Daí tem o sorteio Da live aqui também O pessoal tá confundindo Achando que mudou Então Não vamos comentar Mais sobre o do Instagram Do Instagram Tá lá no Instagram Ó Tive que cortar o excesso Que tava maior Do que Deveria Deixar ele Posicionado Põe a cola E depois Coloca O pedacinho Do barbante Aqui Se você não quiser Colocar esse barbante Fininho Pode pegar Uma renda Também Uma renda Colocar Atrás Pra dar uma disfarçada Também dá Aqui a cola quente Já resolve a vida A Denise Tá assistindo a gente Pelo YouTube Também Vem mãe A Denise Da Bianca Da Dilce As três As três Mosqueteiras do Rio Um beijo E a mãe A Dilce Foi a que ganhou O kit A mãe da Bianca A Denise É a tia da Bianca Né Denise É A Mirth Serize No YouTube Também Tá perguntando Se dá pra fazer Transferência da gravura Em blusa De malha de algodão Pode 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 sim Eu acho que eu vou fazer Algum projeto Aí pra Malha de algodão Também Isso nós estamos falando De o papel Tá Mirth Isso Isso mesmo Agora aqui Eu vou colar Essa outra parte Ela O acabamento Vai ficar Atrás Mesmo Pessoal Obrigado Parabéns Pelo dia Dos pais Bastante gente Mandou parabéns Eu não Tô conseguindo Acompanhar Mas Obrigado A todos Que estão desejando Feliz dia Dos pais Pra Pra eu Pai fresco Olha lá A Cleide Aparecida Que não é a minha Cleide É a outra Cleide Ela falou Que é verdade Confunde mesmo Que ela já Tava ficando Doidinha Pronto Pode deixar Até mais Gordinho Se quiser Tá gente E Vamos usar Aqui Um barbantinho Eu vou fazer Assim 10 para as 4 10 para as 4 Ai meu Deus Ai Corinthians Ai Corinthians Tô brincando Ai gente Não dá pra disputar Com Corinthians Não Quem vai brigar Comigo Vão ser as meninas E os meninos Que estão acompanhando A gente Acelerando a Mayume Eu quero assistir a Mayume Não sei Será Só a Lili Que quer assistir O jogo do Corinthians A Lili vai ficar Com o celular E A TV ligada A Eunice Belarmino Estou iniciando No artesanato E a Mayume É minha inspiração Estou assistindo Todos os vídeos Até os antigos Isso Isso aí é legal Legal né Mayume Que é só você Amarrar O comprimento Que você achar Bacana Tá Não tem uma regra Aqui não A Gaevski Que é Multiplataformas Também Escreveu Projeto Topo Topo Vamos cortar O excesso Ah Eu li Eu falei Da Denise Mas não Fiz a pergunta Que ela fez Ah Meu Deus Perdi o foco Ela tava perguntando Acho que ela deve ter Um transfer Lá da True Colors É mais uma coisa Pode também Igualzinho Pode usar Gente É que eu só posso Falar Da marca Que eu usei Né Que eu sei Que funcionou Ó Então tá aqui Aí a gente Só corta A franjinha Dele Aqui embaixo Ah Não precisa cortar Não É só puxar Patrícia Tavares Falou que Prefere Acho que Que eu não entendi Prefere Milhão de vezes A Mayuma Tá Cuxa Do que o jogo Ah é Obrigada Patrícia Aqui eu acho Que era Puxar mesmo Será que eu tô Enganada Cadê O A Edi da Silva Tá ligada No celular E na TV Também é Multiplataforma Valeu Edi Ah é só puxar Mesmo Tá vendo Que aí você Consegue desfazer Que ele Fica amarradinho Aqui na ponta Aí você Puxa Olha que gostoso Pronto Tá soltinho Pronto Então O sachê Tá ok Esse é o sachê Tá Você pode Pendurar ele Pode pendurar No quarto No guarda roupa Tá aqui Atrás você Põe o perfuminho Tá bom Aí Vamos lá Pra outra peça A próxima peça Vamos fazer um Vapt vupt Aqui com Ops Não quero ele mais Não 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 vou mais Ó Aqui a caixa De madeira Que é onde a gente Vai colocar o presente Então É uma caixa O tamanho dele É Vinte e meio A medida A medida É da parte inferior Né Tiago Isso Seis Aprendendo Mas não tá aprendendo Seis por seis Por vinte e meio Vinte Vinte e um Tá É o que vocês acharem Aqui na parte interna Aqui na parte interna Eu usei a cor sapatilha PVA mesmo E na parte externa Da caixa Foi cinza saara PVA também Esse E branco Na tampa E o branquinho Na tampa Olha lá pessoal Segundo número Mais um número aí Pro sorteio Esse aqui O código 2234 São as suculentas Olha Bonitinha a existência Pessoal Lembrando que Não sei Vai passar mais uma vez O vídeo diretor Eu acho que não Não né Mas acho que todo mundo Já entende Olha pessoal Quem não pegou O primeiro vídeo É simples A gente passa Quatro números Que são modelos da OPA Esses números Você tem que marcar Se você for sorteada No final da live Os sorteados Tem que mandar Pra gente Esses quatro números Inbox No messenger Do facebook Da OPA E tem que ter compartilhado Em modo público Tá Essa live Senão não ganha E acumula pro próximo Tá Hoje são seis Três sorteios Três kits da OPA E três kits da Condor Tá bom pessoal Pincel chato Cola gel Centraliza aqui Essa é a imagem maior Aí Pode tirar um pouco do zoom Pode Pode tirar pouca coisa Um pouquinho Flávia Gomes Tem o papel de Filtro dos sonhos Ainda não Não Ainda não Tem extensio Tem extensio Fica a dica Fica a dica Cola Estica Deixa uma película Bem fina Aqui de cola Isa Maria Guimarães O meu jogo é Vai Mayumi A gente passa a cola Um pouquinho Além da metade Estica bem Posiciona aqui O papelzinho Olha Tá dentro Pega uma espátula De celuloide Você vai Vai pressionar De dentro Pra fora Mas eu ainda Mas eu ainda Não mexi No meio No vinco Precisa ter cola Úmida Aqui ainda Se você Passar cola E alisar Até o limite Dela É possível Que fique Uma bolha De ar Aqui Então Deixa sempre A cola Aqui ainda Úmida Pra alisar Na segunda Etapa Estica bem A cola Cola gel Cola branca Também serve Jane Freitas Eu mandei elogios Das novas lives Que colocaram No Telegram E o Thiago Não lê Li Li o segundo Acho né Hoje Li atrasado Mas li Tá lendo Olha lá Dani Costa Extensio místico Mago Dragões Etc Sério gente Vocês gostam De temas assim É Interessante Tipo Caverna do Dragão É verdade Caverna do Dragão Isso aí já Nossa já 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 me entreguei Já Enrolhei seus pensamentos Agora mãe Aqui gente Como esse papel Ele ocupou Toda a parte Da tampa Vale a pena Você colar Ele inteiro E não precisar Fazer esfoliação Porque Eu vou manter O fundo branco Mesmo Então deixa O papel inteiro Ocupando A tampa Vai completando Com cola Se faltar O Igor Willig Ele é filho da Gilce Que tá sempre Comentando aqui Ele tá no Youtube aqui Comentando Diz que não pode Chegar perto do Comodador Que a mãe dele Não quer perder Nada E ela também Tá no celular Ela tá monopolizando A casa lá Ai que legal Poxa vida Poxa vida É isso aí É isso aí É isso aí Gilce Boa Fátima Fátima Cecília Cadê os corações Pessoal Cadê pessoal Os corações E os joinhas No Youtube Também Que eu sei O diretor Tem que lembrar Tem o pessoal Acompanhando a gente Pelo Youtube Mas hoje O Youtube Tá bem desanimado Nossa senhora Não é possível Despedindo só o jogo Ô Hiron É Eu prefiro acreditar Que o pessoal Não tá conseguindo Dar o joinha agora Que vai dar depois Eu tenho certeza Disfarce aí Hiron Vai que Deixa o pessoal Esquecer que tem um jogo Pelo amor de Deus Não dá pra Competir com Corinthians não Curingão Olha Eu tô Levando pra lateral Também A arte O desenho Vai na manha Aqui pra não Não rasgar o papel Tá Que ele é Delicadinho Sandra Lesmin Tiago Diz pra Mayumi Que eu quero Uma live De estêncil Com tinta óleo Por favor Estêncil Com tinta óleo Dá Mayumi É meio complicado Hein Bom Não sei Posso tentar É Pode fazer uma live No teu Youtube Pintando uma tela Vocês tem vontade Gente de ver Pintura óleo Mas só que aí Eu nunca usei O extenso Na pintura óleo Eu já usei Assim técnica mista Mas aí A gente Mescla Tinta óleo Com tinta acrílica Mas a óleo Na tela Acho que não dá certo Com estêncil Porque a gente Demora pra secar Vai borrar Demora Demora pra secar Sônia Almeida Pede pra Mayumi Se é possível Ensinar A usar a porcelana Líquida Da Gato Preto É que aí Não dá pra usar Com o nosso produto Né Sônia Só se for pra usar Pra fazer a parte interna Né Mas gente Eu preciso aprender A usar primeiro Né Porque Não dá ruim Né Eu esqueci de pegar Lixa de unha Pode usar Lixa De papel Também Tá A Gilce Aqui de novo Pena que no Youtube Só pode dar joinha Dá joinha No Youtube Pessoal E dá o coração Pra gente Aqui no Facebook Nossa Dá o coração É forte E é Cedam o coração Para nós É Pessoal Tá no Youtube Não esquece De se inscrever No canal Ativar o sininho Ativar o sininho Compartilhar Isso Compartilhar Dá o like Blogueira Nossa Eu sou super Blogueira Pô Maimena Eu falei de um monte de coisa Hoje Tô meio preguiçoso Pessoal Agradecer Como sempre O grupo do Facebook Você quer falar do grupo Pode falar O grupo Opa Oficial Gente Tá fantástico Tá muito bonito Então lá os projetos São topo 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 Tem grandes talentos Escondidos Né Thiago Pelo Brasil A gente tá conhecendo Muitos talentos Olha Muito bom mesmo A gente pode fazer um concurso Lá né Bom Selecionar os melhores projetos No grupo Do Facebook Vamos criar um concurso Aí Pessoal Então Quem não tá lá ainda Quem não tá sabendo Do que a gente tá falando É um grupo No Facebook Vocês procuram por Opa Vai aparecer a página E logo embaixo Vai aparecer o grupo Da Opa É o grupo Que tem a fotinha Escrito oficial Entra lá Que lá vocês vão poder Compartilhar Os trabalhos Que vocês fazem Com o material Da Opa Tá E importante Pessoal Lá é só postar Projetos Feitos com Materiais Da Opa Tá bom E se puder Ajudar a gente Pra facilitar Ali Colocar os códigos Colocar os códigos Que usou Os modelos Que foram utilizados No projeto Da Opa Tá bom E marca também Só com os produtos Da Opa Sim A Jane Levi No Youtube Falou que o Youtube Tá largado Tá largado Então você Lê lá Entra lá No Youtube Turma Vamos lá É Eu vou fazer Essa Ai nossa Esse texto Tá voador Eu vou usar Tinta de tecido Aqui tá Porque já Tá na mão Mas vocês Podem utilizar Tinta acrílica Ou tinta PVA De boa Então Esse aqui É o terra queimado Mesmo que eu usei Lá no No Tecido O pessoal Tá perguntando Quanto os números Saíram né Foram dois Até agora né Dois Dois números A gente não fala Pra dar emoção Aí no sorteio Mas como sempre Temos muitas pessoas Solidárias Aqui né Nos assistindo E as próprias pessoas Falam os números Que saíram Tá bom Fica atentas Aí nos comentários Aí lava o pincel E vamos pegar O cinza lunar Veridiano Alimeira Cadê você Thiago Olha onde isso Onde que é No YouTube No YouTube Eu tô pegando aqui Eu tô sumindo um pouquinho Pra pegar os comentários Mais antigos Agora eu vou usar O cinza lunar Com o mesmo pincel Esse aqui é o número Quatro Tá Tira bem o excesso Letícia Campos No YouTube Mayumi Faz um O papel Com tema café Tá bom Fica a dica Beleza Pessoal Se a gente não conseguir Ler todas as sugestões Tem a Mônica E o Marcel Que estão sempre São da nossa equipe Estão sempre aí Anotando todas as sugestões E passando pra nós Tá bom A gente não perde Uma sugestão Tá Então fiquem tranquilos Mesmo que eu não leia Terminou a live A mãe me recebe Uma ligaçãozinha mágica Da Mônica Já falando tudo Que vocês pediram pra gente Isso Não tem erro Ai meu Deus A Kátia Gaiaevski Aqui no YouTube Também Vamos agitar Galera Essa é aquela aluna Do fundão da sala Ela é Ela é do fundão mesmo Porque ela é bem alta Ela é alta Ela é bem alta É verdade Ó Então aqui eu usei O cinza lunar Gente Não é O correto Mas vocês viram Que funciona Pode Tá bom Ele não vai sair Se não sai da roupa Vai sair da madeira Não é Então esse aqui É o cinza lunar E o terra queimada Mas você pode usar Tinta acrílica Tinta PVA também Tá bom Não é Não tem a mesma Cobertura de uma tinta Acrílica Mas pode E aqui Na lateral A gente vai Jogar o bigode Aí Ô Mãe A Denise Aqui no YouTube Ela perguntou Não vai dar diferença Na textura De textura Nas laterais Da caixa Não dá Não dá não Sabe por que Esse lado aqui Que eu coloquei Ele tá inteiro Aqui Eu não coloquei nada E aqui Eu desci também Ficou inteiro Então ele Ele não vai ficar Com diferença não Tá Ficou com acabamento Bem bacana Ó Legal Pode fazer assim Que dá certo A Grudiana Oliveira Tá assistindo na TV Pediu pra eu ler Tá lido Ela tá aqui no YouTube Esse aqui é o grafite Que eu vou usar Grafite Eu vou fazer um lado só E depois eu vou correr Pro sabonete Tá turma A Rejane Ferreira Esse papel é No YouTube também Tá Esse papel é especial Para transfer Ele Ele é especial Gente Ele é especial Pra tudo Ele é especial Porque pra fazer Decopagem Ele é show de bola Porque você consegue Integrar ele Tão bem a pintura Que você não sabe Nem onde começa Uma coisa E termina a outra De tão encaixadinho Que ele fica E pra fazer A transferência Ele é fantástico Porque você tem Pouco papel Pra você remover Depois Então Muito mais rápido Aqui é a Bento Oliveira Da Very Arts Ah tá A Bento Oliveira Ó Tem O encaixe Pra fazer a continuação E aí depois A Luísa Lima Luísa D. Lima Também no YouTube Diz que tá largada Há muito tempo Também Coitado Tadinho O Tiago Você tem que Daqui a pouco É o Facebook Que aí começa A manifestar É que eu tô lendo Só o YouTube Agora O pessoal Cadê o Tiago No YouTube No Facebook Imagina se a gente Colocar no Instagram Também Não dá Não dá Ai meu Deus Não dá Socorro Turminha Os quatro lados Olha que bonitinho Que fica Os quatro lados Tá bom Com o bigode Aí você vai ter A caixinha aqui Luísa D. Lima Tá perguntando Se pode misturar Tintas PVA Com acrílicas Pode Eu misturo Pode né Pode sim Agora Vamos pegar O sabonete O sabonete Eu vou utilizar O sabonete Francis Que é esse aqui Ó Todo mundo Conhece o Francis Né Nossa A Maimi Tá fazendo Muito jabá Hoje A Maimi Tá jabazeira Tô É Não ganhei nada Da foto Do Francis É Lâmina De estilete Ele é melhor Pra tirar Isso aqui Ó Do que a gilete Ih Falei gilete Também Ó A Gorete Escreve bonita O papel É o melhor produto Que tem Para fim No acabamento Tanto na decopagem Como na transferência Eu amo Ó Selo Gorete De certificação E qualidade Nossa senhora E na mão da Gorete Jesus Gente Pensa Numa coisa bonita Tá ralando O sabonete Mas Minha vida É ralate Tiago Você não sabe Você é raladeira Eu ralo Sempre Tô sempre ralando Tiago Desculpa Desculpa Tiago Tô desesperado Aqui pra assistir O jogo De futebol Tá parecendo Aqueles bobos Lá de poço De gasolina Imagina o Marcel Lá Corintiano roxo Lá Tem que colocar Uma câmera Nos bastidores Aqui né Mãe Vou pegar Nossas palhaçadas E aí Marcel Corinthians Opa Não Deixa quieto Não sei responder não Eu sou Corinthians É Mas é Corinthians Daqui a pouco Você liga o celular Pra acompanhar os dois Mais um número Terceiro número Pessoal Do sorteio Renda Essa renda Essa renda aqui É a que eu usei Na galinha 2681 É realmente 2681 Você tá certinho Olha a Laila Do hospital Se candidata Lê no Instagram Também Ela disse que Eu leio Eu leio no Face E o Riro No Youtube Certo Laila E ela no Insta Olha Turma Que é o seguinte Já deu quanto tempo De live Riro Só pra saber É uma hora Uma hora e dez Uma hora e dez Uma hora Tá Gente Pra você Dá um zoom aí Riro A sogra fez uma pergunta Que não quer calar A sogra é de verdade A sogra é original A minha sogra Esse kit Vai pro sorteio Esse kit Ah Thiago Não cabe Não cabe Não cabe Não cabe Esse não vai Gente ó Coloca um plástico Aqui por cima E aí Pega uma caneta Não precisa ser Essa caneta não Pode ser uma melhor Tá Essa aqui já tá fraca Mas é o suficiente Pra marcar É só pra enxergar Ó Marquei O Marçano Só respondeu Vai Corinthians Ah ele respondeu Só vai Corinthians Ele decidiu Não Ah então Ele respondeu Eu também 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 Fala aí Marcel A opa tá logo ali Tá quase junto Né Eu marquei Aí você vai dobrar ele aqui Pra você cortar Os dois lados Mais parecidos A Thelma falou Que pra eu não me preocupar O Corinthians não vai ganhar É Thiago A diretor também Diretor também tá esse contra Pronto Agora a gente já tem um gabarito aqui Pra cortar O papel Então você vai ter um papel aqui Que você vai ter várias flores Então dá pra tirar vários sabonetes dele Tá Vários sabonetes mesmo Aí você vai pegar a parte que mais lhe agrada Um lápis Um lápis Que tá aqui Vocês não vão enxergar Mas eu vou Tá A Denise A Denise deu uma ideia aqui ó Pra usar essas raspinhas do sabonete Pra fazer o sachê também Também Legal né Eu não desperdiço não Eu guardo Não usei ainda Mas tá guardado A Ruth Rocha Envia pack Thiago Ela deve tá querendo Que envia o kit Junto né É que a nossa embalagem Ela é padrão E ela é rasinha Aí quando é uma coisa muito grande Não cabe Então marquei Agora eu venho aqui E vou cortar o bonitinho Cláudia saíram Saiu três números Três números Eu tô até Até eu tô perdido aqui também Esse aqui é um projeto Que não é muito demorado não né Ó Já tá terminando Vitória Vieira falou que na TV Enxerga muito bem Aí mãe Deve tá vendo até os seus Tá vendo até as suas Cutícula aqui A Palmeira A Palmeira falou que tá torcendo Pro Corinthians Senão ela perde o emprego Aí Boa Boa Palmeira Vai Corinthians Continue assim né Ó Tá vendo Deu certinho o tamanho Agora a gente vai colar Bom Eu uso cola branca Tá Ó A Delma no Youtube Aqui tá perguntando Se você tem uma marca De sabonete preferida Maio Ah eu Pra fazer esse tipo de trabalho Pra tomar banho também Pra tomar Pra tomar banho até sabonete IP Viu Eita falei outra marca Mas hoje tá gabaseira Não tem frescura não Ó Cola branca Distribui Uma camada fina Coloca aqui O medalhãozinho Alisa Vamos alisar Aqui Com o O papel A embalagem dele Alisa com carinho Aqui Pra não tirar ele do lugar O Igor Filho da Gil Esse aqui Falou que a mãe dele Faz pintura facial Ai Sério E utiliza muito As estências novas Isso Legal Perfeito É muito bom mesmo Esse gabarito aqui Você guarda Pra fazer todos os outros Sabonetes Tá E Feito isso A gente vai Trabalhar com o relevo Tá aqui Ó O relevinho tá aqui Nossa Hoje Foi bem rápido Três projetos Foi Tá vendo Vai Corinthians Eu sou boba de De competir com o Corinthians Aqui Tiago te pressionando Com o Tiago Eu ameacei a Miami Pessoal Vou ter que falar Vai me largar aqui Ó Tinta relevo branca Muita gente no YouTube Não deu nem joinha Nem joinha Vou segurar esse último número aqui Até aumentar um pouco Olha Diretor Ai Rirossê é mal Sempre você Dá a primeira gotinha No papel A Cris tá perguntando Se esse papel não sai do sabonete Não sai E essa tinta relevo Também não sai Olha A gente fez o teste aqui Você vai usando sabonete O papel fica aí Bonitinho E esse relevo também não sai Acaba o sabonete Acaba o sabonete Fica só o papel É Sabe o que eu preciso Tem algum alfinete aí Uma agulha Alguma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver se esse aqui dá A Gal Barreto Diz que no YouTube Aqui tá sonhando Com os lançamentos Tem previsão de quando A gente comentou agora No início Foi Dia 20 Máximo dia 20 Acho que a gente tá conseguindo Já divulgar pra vocês Tá Ó gente Vocês podem pegar Alfinete Tá Ah Essa gavetinha Atrás de você Thiago Tem alfinete Não sei quem diretor Aqui Ó O Dove aqui tá ganhando Viu Mami Nos sabonetes aqui Da enquete do Dove Dove é bom mesmo Dove é bom Só que custa 3 sabonetes Do Do Lux Por exemplo Achou Ai que bom Alfinete Aí você vem E Faz Puxa aqui uma vírgula Dá um zoom aí Para Marimonte Marimonte Você passa Verniz vitral Depois No sabonete Vou passar Esmalte Base Incolor Certo Eu fiz Pontinhos E aí depois Com alfinete Você vai Puxar ele Para o Canto Que aí você vai Conseguir Fazer Como se fosse Uma cordinha Trançada Torcida Patrícia falou Que vai entrar No Youtube Agora Só para dar O joinha Para o Jiro ficar feliz Boa É mais fácil Fazer isso Do que Colocar Tentar fazer No bico Né gente Stella Steyer Pode ser aplicada Em MDF Essa tinta Alto relevo Opa Claro que pode Tem roupa Né Tem roupa Verdade Ó Fica uma Cordinha Torcida Tá vendo E aí você vai Pegar o esmalte Incolor Delma Gonçalves Aqui no Youtube Passa cola em cima Do papel Depois de colar No sabonete Ai era Esqueci Ai tá vendo Ela alertou Aqui Ah Peraí Peraí Meu Deus Ai ó Presta de assistir Corinthians Tá vendo Boa Quem que falou A Delma Gonçalves No Youtube Obrigada Delma Obrigada Delma Gente Toda vez que Fizer a decopagem Tem que passar Tem que passar Nossa Tá vindo cheirão agora Você tem que passar Cola por cima Da decopagem A Letícia Campos Aqui no Youtube Também disse que já chegou Dando like Ela tá com a consciência limpa Ela falou A Jupia Ciara Mas Vem aqui Só pra dar joinha Ai gente Como é que eu Passar a cola Agora aqui Misericórdia Será que vai Essa Maiú Ai eu Esqueci Vive testando Os telespectadores Aí nas lives Né Era um teste Né É Pra ver se estão Prestando atenção Ai meu Deus Eu não falo assim Maiú Não era mais fácil Ter passado antes A Lini Ferreira Falou que a culpa é minha Não me avisou Também Né gente Eles tem que me avisar A Priscila Cardoso Falou que estava até agora No Youtube Hiro Você não estava só KKKKK Deixa eu ver se o joinha aumentou Aqui Esse joinha aumentou Já aumentou um pouco Hein pessoal Pessoal Quem tá aí participando Do sorteio Aí clicou no link Não esquece de compartilhar Em modo público E anotar os quatro números Que a gente passou Tá bom Já passou os quatro Não Ainda faltou o quarto Né Então a gente já passou três Vai passar o quarto E o último Agora Nossa Parece que eu tô confeitando Um bolo aqui Nossa O cheiro de sabonete Tá aqui Tá Então Também esquentei O bichinho aqui Estamos cheirosos aqui Todo mundo Que cheirosão Cida Beraldo Vai Corinthians Saudade Cida É a Cida Cida é corinthia também Cida você também é corinthiana Cida Gente A cola É antes do relevo Tá bom É que eu esqueci Tati Falaski Tiago Manda um oi pra Valinhos Oi pra Valinhos Oi pra Valinhos Quem pediu? Essa Tati Ela ganhou O último sorteio Ô Tati Último ou penúltimo Eu não lembro Tô confusa agora Mas ela já ganhou Parabéns Ó Agora sim Agora sim Eu posso pegar O É base em color Tá gente Rita Scheffler Oi Rita Rita da loja Hã? A Rita da loja Rita da loja Ela sempre ia lá Na oficina paulista Ah é? Rita Scheffler Não é do sul? Não Eu pensava que ela é Não Ela é daqui de São Paulo Eu acho que não Oxi Oxi Rita Fala de onde que você é A Valeria Caetano É Tiago Falei oi no Face E você nem viu Quem sabe agora no YouTube Aê Funcionou Olha gente Tenta nos dois pessoal A base daqui a pouco Tá seca Será que é a Rita Scheffler Rita Scheffler Eu lembro dela Que fazia aula lá Eu não lembro se ela fazia aula É? Mas ela sempre tava na loja Olha Olha os vai palmeiras aqui Também tem um monte de vai palmeiras aqui Olha que brilho bonito que fica Ô Rio Por que que você tá aqui comigo? Põe na mesa Ah esqueci Olha A Neide Pinto Diz que ela tá Adiantando sempre os almoços de manhã Pra ver a gente no Face É Que ela tá ligada no YouTube também Que legal Ela mesmo Ela Ela De Santana Depois ela se mudou pra Atibaia Ah Em 2012 O diretor tá fiado Oxi É o Rio A gente lembra mesmo Pode abrir a imagem Riro A Penha Del Pupo também Falou que já Deu like lá no YouTube Já Boa Mais um Tira o zoom Riro Rafa Guilhem Manda um oi pra mim Oi Rafa Cheirado meu filho Olha só Então aqui o kit cheiroso Tá pronto gente Maria Baxica falou Que o Rio curtiu uma publicação Dela no grupo do Facebook Ela tá feliz Maria Baxica Maria Baxica Você pinta muito Olha Você pinta muito Maria Baxica Eu sempre olho o grupo lá Muito bonito Tem muita gente boa Muito bem Nossa Gente Tem altos talentos Lá no grupo Olha É uma honra Gente É uma honra De ter vocês lá no grupo Muito obrigada Verdade Né Tiago Bom saber que tem parceiros Assim né Trabalhos topo 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 Pronto Ó Kit cheiroso Na mão Pessoal tá cheiroso Aqui mesmo hein Tá Tá cheiroso Ah sabe o que dá pra colocar Aqui ó Esse é o perfume né Então você joga Põe o perfume aqui Dá até pra colocar O papel aqui ó No Na embalagem também Mas aí pega só a parte Da florzinha né Então dá pra colocar aqui Pode colocar o O álcool gel também Se quiser De lembrancinha A Rita Scherfer Desde 2016 Vocês ainda vendiam Molduras na outra loja Nossa é do tempo Do onça mesmo hein Do onça Olha Hiro pode tirar o zoom Já tirei o zoom Nossa Tá perto Ruti Rocha Tá perguntando Você vai ter Ganesha Oi A Ruti Rocha Tá perguntando Você vai ter Ganesha Na coleção nova Não tem não A gente tem Ganesha Ganesha é o elefante É Nossa Não tem Tem Buda Tem um Buda bem bonito Ganesha não tem Mas vai ter mais mandala né Tiago Vai entrar mais mandala Tem mandala Mandala bonita hein É Pronto ó O pessoal tá dando risada aqui A Vitória tá dando risada Do Osh Do Osh Do diretor Ah gente O diretor falou Osh Osh Acabei Último número pessoal Último número Esse aqui Já tá com ele Último número É esse modelinho aqui Ó Bem bacana Dá pra fazer um pano de copa Bem bacana Com ele Vitória Vieira Hiro tem voz de radialista Olha Vou ficar quieta Rodrigo Fragoso Ainda bem que a live Que até terça-feira O Thiago se recupera Recupera o humor Em casa de derrota corintiana Até a gente já recupera O sofrimento já foi tanto Que a gente já tá calejado Viu Rodrigo A gente A gente se acostuma É muita alegria Mas também É muito sufoco Então gente Esse aqui já É um kit Que vocês podem Comercializar também Tá E vai praticando Efigênia Freitas Pode passar cola No lugar da base Incolor Cola Ah No lugar da base Incolor Você pode usar Verniz geral Também Verniz geral Pode usar Verniz geral Você tá com problema Nesses últimos dias É Esmalte Verniz geral Acho que é melhor Cola Eu acho que vai dissolver Laca chinesa Funciona Laca chinesa Mas sempre você passa Cola branca Por cima dele E depois O verniz Da sua preferência Tá Porque O papel Ele absorve Tudo que é base dissolvente Aí ele não funciona Você precisa Passar uma colinha Selar ele Deixa eu ver Quem que tá aqui Com a gente ainda Thelma Rodrigues Márcia Maria Gente Obrigada aí Pela presença Denise Gomes Machado Paula Regina Burga Ruth Rocha Mirna Aldana Sandra Cristina Buquerque Rosane Souza Silvana Campagnolo Bárbara Falcão Vitral Vênis Vitral Viu A Bárbara já falou aqui A Bárbara também É minha consultora Ufa Valéria Caetano Sueli Iniesta De Oliveira Ela passa Venis Vitral Também dá certo Suzana Salviato Katia Gajewski Gil Cimelo Também com a gente Sandra Gironazo Rosana Rosânia Lá do Rio de Janeiro Gente Muito obrigada Pela presença De vocês Deve estar com um olho Aqui no celular E o outro lá no Corinthians Outro no peixe Outro no gato O Thiago Já está com a chave do carro Eu já liguei Outra tela aqui Já então Vamos fazer o sorteio Para liberar o pessoal Partiu o sorteio Pessoal Boa sorte Lembrando Pessoal Tem que ter compartilhado Em modo público No Facebook Quem está no YouTube Também é só pelo Facebook Pessoal Tem que ter compartilhado Em modo público Pelo Facebook E tem que ter anotado Os quatro números E mandar inbox Para a gente Isso só quem for sorteado Em meia hora É isso Essa mensagem Tem que ser enviada Em meia hora A gente vai falar O horário Terminando o sorteio A gente vai falar O horário exato Até quando a pessoa Pode mandar os números São seis kits Os três primeiros São o kit da Opa E os outros três São o kit da Condor Tá Boa Então Vamos lá Boa sorte turma Boa sorte galera Thiago Valendo Tem gente Gosta de Bagunçar Olha Olha Tem gente que já ganhou Aqui hein Tem não Tem Acho que já ganhou Ganhou Não Acho que não Esse nome não é estranho Ganhou não Então a primeira Primeira Silvana Maria Ribeiro Ganhou o kit da Opa O segundo É o Adriano José Leia Ganhou também o kit da Opa E a terceira Silvana Bach Ganhou também o kit da Opa A quarta É a Natália Alves Que ganhou o kit da Condor A Carmen Adran Também ganhou o kit da Condor E a Lurdinha Aguiar Também ganhou o kit da Condor Ganhou Ganhou se tiver cumprido as etapas do sorteio hein pessoal A gente já vai conferir A gente já vai conferir Exatamente 4 e meia Então você tem até 5 horas para enviar os códigos E é isso aí E os códigos Os códigos são os 4 E os sorteados mandam também o endereço para nós Para a gente poder enviar o kit se tiver tudo certinho Tá bom Nossa você nem mostrou que vai ser nas lives da semana que vem né Qual que vai ser? Eu não sei A próxima é o tecido que você acabou mostrando Ah é a galinha mesmo? É a da galinha Ah que bom Tá aí né Tá aqui tá fácil Terça-feira vai ser o projeto das galinhas no pano de copa Joga na mesa Iro Esse aqui ó As galinhas tão fofinhas Isso Tão bonitinhas né Então vai para o pano de copa Na terça-feira às 18 horas Eu vou ensinar a fazer esse projetinho aqui Show Né? Isso aí Por hoje é só? Por hoje é só Quer ficar mais chato? Mais fica Mais fica Quer? Quer que eu envernizo agora a peça? Pode envernizar Então tá gente Então a gente se encontra às 18 horas Na terça-feira Para fazer esse projeto das galinhas E Partiu Corinthians né Thiago? Partiu Corinthians Obrigado pessoal Obrigado pelo Feliz Dia dos Pais aí Que todo mundo mandou E vai Corinthians Feliz Dia dos Pais É Feliz Dia dos Pais para todos também né Tchau pessoal Tchau pessoal Até terça-feira Bom final de semana Vai Corinthians Tchau tchau